Governador da Serra de Santa Bárbara, a mais de mil metros de altitude, é que estamos agora, neste momento, aqui em direto, o Almus Adventures e a sua fiel... Olha a riu-se, andamos lá, temos aqui uma porra coca, bom, não sei, olha lá a paisagem... O Velascais, não é que não há essa terra, o Velascais, temos ali uma ilha, outra ilha, a ilha por todo lado, sentimos aqui uma pressão nos ouvidos, estou a ver ali em cima, metodologia, comunicações, radares, etc, tudo o que faz bem ao nosso cérebro. E agora, desfrutam aqui desta paisagem, temos aqui uns passadiços... É pá, vai ter montado é o Brasil? Como é que chama aquilo? Tichossa? Bom, tem qualquer coisa... Mas temos aí o vídeo também, hã? Tichoa! Tichoa, sim! Tichoa, está o vídeo também, podem depois verificar o vídeo... Bem, tivemos ali fazer caminhada, ali no Monte Brasil, tem linha anti-aéreas, vêm os Bambis... Também é muito engraçado, vale a pena ver... Para ir para a paisagem... Continuamos... Está aqui em obras... Não podemos trazer o carro até cá cima, deixámos um bocadinho mais abaixo... Mas... Não faz mal... Está um pouco nublado hoje... Dezembro... No início de dezembro... Está um bocadinho de vento... Sem dizer que há uma certa pressão nos ouvidos... E o fruto a aumentar... E o fruto a aumentar... Sim... Por vezes... Neva aqui... Não é muito frequente... Mas... Chega a nevar... Acho que a última vez foi em 2014... Na Tua Evo... Nevo aqui... Neste monte... Muito Brasil ali... Fizemos a caminhar toda manhã... Vale para eles virem aqui... Olha... É lá que vem de Portugal... Vê se vem de Portugal... Até Portugal é para outro lado... Portugal é para ali... É Portugal... Aqui para este lado... Deve ser... Para aquele lado deve ser o Canadá e... E o Brasil para aquele lado... Já sei mais ou menos isso... E a África para aquele lado... Estou aqui a obra... Os senhores... De inventaram... Doar os vestidos... Aqui... Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Para estas antenas... Estou aqui... 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 Vamos lá continuar, para que já tenham uma ideia, está aqui mais coisas aqui em cima, olha que peça parabólica, fizeram o desenho peço rato, olha o que temos aqui neste placar. Vamos lá estarmos dos Açores, caminho frustral da Serra Santa Bárbara, namorado 25 de Setembro de 2009, 25 de Setembro de 2009, olha 25, é o dia aqui de aniversário da minha fiela ajudante e companheira, e hoje peço agora só ouvir como está a falar, passagem proibida aqui nesta, passagem proibida aqui nesta parte, deve ser o que está a controlar aqui, tudo aqui, acho que se chama Serra Santa Bárbara, Ilha Terceira Açores, muito bonito não é? e mais ilhas ali, já tinha dito, o continente é para aquele lado, e aquela terra que estou a ver ali em baixo é em grande uruísmo, é em grande uruísmo, aquela parte ali é para norte, esta parte é para sul, aqui é sul, norte é ali para outro lado. Bom, espero que tenham gostado aqui do mirador da Serra Santa Bárbara, vamos agora para mais boas gravações, continuar a assistir aqui toda a série, aqui no Almas Adventures, que temos muito mais vídeos, muita coisa boa para ver, continuem aí, não se afastem, e até já. Tchau. Tchau.